Bora de banho de lua? Bora lá! Toma um banho de lua Fico branco como a neve Se o ar é meu amigo Se estourar ninguém se atreve Mas é tão bom sonhar contigo Ó, lua tão cândido Sou de um banho de lua Numa noite desprendou Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Ó, lua tão cândido Tim, 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 raio de lua Tim, 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 faixando bem ao mundo Ó, lua, ó grande da lua Vim, 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 vim de lua Fico branco como a neve Se o ar é meu amigo Se estourar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Ó, lua tão cândido Isso Tim, 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 raio de lua Tim, 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 baixando bem ao mundo Ó, lua, ó grande da lua Ó, lua, ô grande da lua Tim, tomo banho de lua Fico branco como a neve Se o ar é meu amigo Se o ar é meu amigo É tão bom sonhar contigo Ó, lua tão cândido Mas é tão bom sonhar contigo Ó, lua tão cândido Mas é bom sonhar contigo Ó, lua tão cândido Uh, 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 uh Amém Aí Valeu